O Cruzeiro já está fazendo a preparação na Argentina para esse duelo contra o Lanús. Amanhã, às 7 horas da noite, a bola vai rolar lá na Fortaleza. Lanús é uma cidade próxima a Buenos Aires, é uma cidade que fica no entorno de Buenos Aires para você que nunca foi à Argentina. Em relação a esse compromisso, o técnico Fernando Diniz ontem comandou a atividade no CT do Defensa e Justiça. E a boa notícia para o torcedor do Cruzeiro ficar tranquilo, sossegado, é que o Cássio trabalhou normalmente e vai atuar neste duelo contra o Lanús. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético Branaense, em tratamento intensivo na Toca da Raposa, utilizando a infraestrutura também. Os profissionais da Toca da Raposa que deram toda a assistência para o jogador participar desse confronto importante já é referência nesse elenco do Cruzeiro. Uma outra boa notícia, Lautaro Dias, jogador que ficou de fora dos últimos três jogos do Cruzeiro, fez um trabalho de melhoria da parte física e, quem sabe, pode ser utilizado pelo treinador do Cruzeiro. Fica no banco? Começa o jogo? Será que ele já inicia com o Gabriel Verón? Põe o Lautaro no decorrer da partida? São essas opções para o treinador do Cruzeiro, que sabe que a partida também precisa de ter um nível psicológico, um nível de entrega dentro de campo, mas também de um controle emocional muito grande, por isso trabalhar não só o time dentro de campo, mas trabalhar esse emocional dos jogadores e é fundamental para buscar esse resultado positivo. Sobre Rafa Silva, muita gente está perguntando da utilização desse jogador ou não. Fica a dúvida se ele vai ficar no banco de reservas ou se ele não vai ser relacionado. A atleta que viajou para a Argentina está com o grupo, concentrado no hotel, mas fica essa dúvida em relação à utilização ou não desse jogador. Saindo um pouquinho sobre Copa Sul-Americana, é porque teve a definição do Cruzeiro em termos de campeonato brasileiro. Dia 6 de novembro, duelo contra o Flamengo está marcado para o Independência às 9 horas da noite, no dia 5 tem show do Bruno Mars. E aí é um evento internacional, desmontagem de palco, tudo isso. Lembrando que o Cruzeiro faria esse jogo no Mineirão, mas a CBF também marca as partidas aí de acordo com o campeonato em andamento, então essa previsão acabou dando errado, por isso o jogo vai ser no Independência. E o duelo contra o Criciúma, dia 9 de novembro, às 7 horas da noite, no gigante da Pampulha, o Cruzeiro voltando a jogar no Mineirão.